Olá, meu querido, bom dia pra você, bom dia! Hoje nós vamos gravar, vamos penetrar no mundo dos games... Games, 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 videogames, memes no mundo dos videogames, dos games, memes, memes... Dos videogames, memes... Esse quadro, ele pertence ao canal do Papo Gamer hoje em dia, tá? Isso é uma edição exclusivíssima, muito exclusiva, que eu tô gravando aqui pro ordinário, porque, bom, tem gente que não conhece o Papo Gamer, então é inclusive uma oportunidade pra tu conhecer, tá? Lá é basicamente um canal igual aqui, só que com react e com um quadro lá, que é uma conversa sobre jogos e tal, que tem uma vez por semana, mas de forma geral... E lá tem o Games Memes, lá tem Mandalinks Gamer, lá tem Agindo a Games Rossa, Games Rossa é de jogadores fazendo coisas incríveis, jogadores fazendo... falhando, né? Pessoas que falharam, tem lá também, tem gênios lá, jogos, tem de tudo, é basicamente o mesmo canal que é aqui, então você tem que conhecer, beleza? Então fica lá a dica aí, e aí tu aproveita lá, mano, sério, meu link na descrição aqui ou no card, tu pode clicar também, mas vamos lá, essa edição é especial, tu quiser ver mais games, tem que se inscrever no Papo Gamer e acompanhar por lá, tá? Aqui não vai ter mais, é a última, talvez daqui a uns meses eu faça. Entre uma sala gigante, sem nenhum inimigo dentro, a porta se fecha sozinha, começa a tocar uma música de batalha épica, é o clássico sinal, né? Ainda tem um outro indício, de repente se na sala anterior tinha muita munição, tinha uns sprayzinhos, né? Uns itens de cura. Oi, 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 oi! É, aí realmente vai do quão juvenil você era um dos jogos, né? Se você não tem as manhas, velho, aí realmente eu não posso fazer nada. Gamer High já sabe assim, ó, bateu o olho... ih, chefe! Vamos lá, né? É realmente, é difícil passar. Quando você termina um game muito bom e a música final toca a sua alma. Basicamente, música tocar alma é um negócio que, pô, é conectado, ele faz muito sentido, né? Agora, a música se agrava, ela ganha 30 vezes mais poder de tocar a sua alma quando o jogo é bom. Quando o jogo mexeu com você, fez parte da sua vida por dias, semanas ou até meses, às vezes. Aí realmente, quando toca os créditos finais, tu se sente órfão daquele jogo, daquela história, daqueles personagens. Vamos lá, quando vai ter uma sequência de The Last of Us. E até lá, você fica sofrendo com sua alma. Mas tem também os jogos, tipo, sei lá, The Last of Us 6? Quem joga o jogo desde o lançamento? Eu que comecei agora. Realmente, gente, acontece... É porque, assim, tem jogos e jogos. Tem jogo que dá pra tu jogar desde o... Contra quem joga desde o lançamento, porque a comunidade é legal. Por exemplo... Do Resident Evil 4. Mais ou menos. Mas que a gente tem pessoas que não se comunicam, né? Agora, vai tentar jogar CS, brother. Meu Deus do céu, eu tentei entrar naquele lugar. Eu nem fiz nada, eu só entrei, assim, minha... Olha que lixo, esse cara segura uma arma de um jeito de noob. Aí eu só saí. Eu não tô exagerando muito, não. Um pouquinho, talvez, mas muito eu não tô, não. Ah, os caras são meio tóxicos, velho. Eu não tenho coragem, não. Eu tô do respeito. De repente, tu joga CSGO e tu não é tóxico. Mas tu sabe como é que é. Tu sabe que eu acho que gasteira fodida. 5 reais, 4,99. Gente, a gente já tá num nível que isso não faz mais diferença. A gente já sabe, né? Aliás, 5 reais... Acho que fica até mais barato, se pode pensar, né? 4,99 vai chegar na fatura do cartão 4,99... Agora, 5 reais é uma nota de 5 reais, velho. O que é uma nota de 5 reais? É muito pouco, entendeu? 4,99 é mais caro que 5 reais. Essa é a minha teoria. Eu sou o maior inteligente nos jogos de videogame. E eu fico pulando pro personagem correr mais rápido. Mas depende, tá? Eu assim, eu não sei. Fortnite, eu joguei um pouco assim. Me parecia que não funcionava. Ficava até pulando, porque todo mundo pulava. Eu pulava também. Não parece que anda mais rápido. Eu acho que é mito. Eu acho que eles pulam mesmo pra desviar dos inimigos. Eu não sei. Alguma utilidade tem, mas não é correr mais rápido. Mas tem jogo, por exemplo, Call of Duty, o modo Zombies do Black Ops 4, por exemplo. Black Ops 3 também. Lá é muito tranquilo, porque tu dá o slide, pula o slide, pula. E aí sim, tu anda muito mais rápido, comprovadamente. Aí eu acho que são casos e casos. Tudo depende. Minecraft Songs Me. Esse meme já apareceu lá no canal do Papo Gamer que você devia conhecer. Inclusive, tamo com o Instagram do Papo Gamer agora. Tá na descrição também, tá? O Instagram lá do Papo Gamer eu acho que é mais legal de seguir do que o meu Instagram do ordinário. Porque o do ordinário eu posto pouca coisa. O Papo Gamer tem todo dia um stories meu, da galera, da produção, do Luca. Todo mundo. O Papo Gamer tá bombando. É muito legal, cara. Você que não conhece, você tá comendo bosta, né? Eu do lado da pessoa que joga o game desde o lançamento. De fato, né? Mas é tão bonita essa cena, né? Não tem problema. Se um gamer ajuda o outro, perfeito, né? Estou começando. Você joga há muito tempo. Você tem conhecimento, know-how, como jogar esse jogo. E você pode passá-lo pra mim no decorrer do tempo. Enquanto isso, a gente se diverte junto. E dá as mãos. E pula de alegria. Mas tem gente que... A galera, naturalmente, que tem o peluiz pequenino, a biluguinha pequenina, eles tendem a não ser assim. Eles querem humilhar pessoas que estão aprendendo. É. Eu, quando meu amigo disse que já gastou mais de 300 reais com skins. Eu já entrei nesse papo aí. Eu não quero voltar a falar disso, sinceramente. Eu gastei 30. Mas mesmo assim, eu não me sinto bem. Vamos lá. Temos o mesmo Game Gear vs Game Boy. Vamos ver. Não tem som, né? Fight. Iniciou a guerra. Pancadaria, meu Deus. Meu Deus do céu. Aí o Game Gear tá carregando o que, velho? Isso aqui é... Pô, parece Dragon Ball, mano. É igual o que acabou a bateria. Pô, eu gostaria muito de entender isso. Eu não peguei essa época. Eu sou Nutella. Tá. Aí tem o controle do Xbox 360 aqui, né? Controle do Super Nintendo. E aqui tem um controle... Ah, celular antigo, né? Como é celular antigo? É caro, velho. Era dos caros antigos, mano. Tinha que botar um tijolão Nokia ali. Ou eu tô viajando. Se é um controle de videogame, eu não conheço. Não me parece ser o caso. Entende? Entende, meu. Até o protetor solar pega 60 FPS. E o seu PC, não. Gente, não se sinta tão triste. Por que que zoola quem tem PC ruim, velho? Eu tive PC ruim por tanto tempo. Até hoje o meu PC pode ser considerado ruim. Ele é bem mediano. O que importa é se tu se divertir, tá? Eu tô passando a mão na cabeça de quem tem PC. A gente descobera. Eu tenho que fazer isso aí também, né? É uma opção de jogar Free Fire também. Não, tô brincando com você, pô. Brincadeira que eu fiz aí. Ah, mas para, mano. Para. Joga um R5. R5 vai rodar. Tendo PC ruim, roda. Faz os 60 frames. Entendeu? Então... Um jogo mais... Black for 10. Um jogo mais antigo ainda. Sei lá. Joga um Harry Potter do Play 2, mano. Os bagulho assim todos... Tem jogo pra todo mundo. Entendeu? Esse é o lado bom do PC também, né? O próprio videogame. Pode comprar um Play 2 ou um Play 4 também. Tanto faz. Todo mundo. Assista ao filme. Ele não é assustador, o filme. Pô, mano. Isso aí é bem assustador, cara. Como é que eu assisto? Isso não é assustador. Pelo amor de Deus, né? Pô, isso aí é tenebroso. Caraca, me dá até um... Me dá até um negócio, cara. Porque assim, há uma pequena e remota chance do cara salvar sua vida e seus diamantes aí. Inclusive, a picareta é de diamantes. Vocês estão sentindo a dor que eu tô sentindo, né? Foda. Há uma pequena e remota chance. Se ele for muito ágil, eu consigo botar um bloco. Mas você sabe que ele não vai, né? Ele vai perder esse diamante. Ele vai passar por um trauma gamer, como todos nós já passamos. Eu já passei em live, inclusive. Foi triste. Podemos ter esse jogo? Nós já temos em casa. Mas não entendi, meu. Nada mesmo. Desculpa. Ah, mas imagem com som não existe. Como assim imagem com som não existe, caralho? Tu vive num mundo onde só tem GIF? Mas tudo bem. Eu entendi a piada. Pô, Machinima, velho. Nossa, eu fui da Machinima, cara. Eu tive o privilégio de ser da Machinima. Que incrível. Saudade. Mais ou menos. Mas muita. Da época. Não da Machinima. Quer dizer, da Machinima também. A Machinima foi muito legal. Ela fez nós gamers conseguir ganhar dinheiro aqui no Brasil. Ganhar um troquinho pra ganhar, comprar um jogo. Ou outro. Foi muito bacana, assim, o que a Machinima fez pela gente. Graças ao BRK e cedo na época. Eu. Pessoa que não perde há alguns meses. Tá como assim, pô? Tu tá querendo dizer que tu é o fodão que... Que ganha dos bichão que não perde há uns meses. É... Para, feio. Tá esmoscando, pô. Tá muito... Exibidão. Não pode ser exibidão, pô. Teu cromel, não. Parabéns. Agora você está jogando o jogo. Isso se você já não estava. O jogo é bem simples. Você está sempre jogando o jogo. Você não pode ganhar. Você só pode perder. Você perde toda vez que se lembra do jogo. Lembre que você... Lembre que você se lembrar do jogo, você deve anunciar em voz alta. Eu perdi. Depois que você perde, você tem 30 minutos nos quais você pode se lembrar do jogo sem perder. Assim que você mencionar o jogo pra alguém, essa pessoa começa a participar também. O objetivo do jogo é ter todos na terra jogando. É, isso é meio impossível, né? A gente teria que ter uma comoção geral pra... Ah, aliás, eu perdi. Realmente uma ideia de quem estava cagando e não tinha o que fazer, né, velho? É tudo bem, assim. Não estou ofendido com isso aqui. Eu sei perder. Então está tranquilo. Perdi o jogo? De boa. Não pense nisso, por favor. O jogo. Aí ele tira o cérebro e dá um esporro. Dá pra pensar em outra coisa? Ah, que legal. Um meme sobre o jogo. Já perdi o jogo. Então, foda-se, né? Daqui a meia hora eu perco de novo. Eu acho... Mentira, eu vou esquecer disso amanhã. Então eu vou ganhar um jogo que parece a minha vida. Não sei que eu entre no nick de novo. Professor. Hoje nós vamos falar sobre mitologia grega. Pessoas que jogaram God of War. É, realmente ninguém jogou God of War. Ah, pode crer. E agora também a outra mitologia lá, pô. Nordic lá. Duas mitologias já. Muito bem, né? Mitologia lá do Thor, né? Da hora também pra caralho. É mó massa. Game DLC. O game aqui... Mas quando você joga só a DLC, é isso que você está querendo dizer? Essa imagem você está, tipo, cagando com o jogo e só a DLC? Entendeu? A DLC é tão boa que eu não entendi o que ele quer dizer com isso aí. Ele simplesmente quer dizer que a DLC é muito pequena em relação ao jogo. Eles cobram cara por isso. Ou eles querem dizer que, de repente, a DLC é só o que importa. Tem muitas interpretações, entendeu? Você sabe o que eu quero dizer? Eu sou chato mesmo. Faz parte de mim. Hoje levei minha namorada em uma loja e ela escolheu um livro pra colorir. Então agora ela pode colorir enquanto eu jogo videogame e ela fica feliz. Caralho, tu tá namorando uma criança. Não, não criança por colorir, não é isso. Criança porque, tipo, tu tem que distrair ela, mano. Ela não tem os próprios lazeres, tá ligado? Tu tem que achar um lazer pra ela. Pô, pega aqui, vai colorir, vai, vai. Aí tu vai jogar play, tá ligado? Para, tudo bem. Às vezes a pessoa não tem lazer. Às vezes a pessoa quer ficar com você mesmo. Tudo bem. Aí pintar passou a ser um lazer tão legal quanto. Tudo bem. Eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Qual foi o momento que você tomou um susto jogando videogame? Nem precisa ser jogo de terror, não. Se você se assustou, já tá valendo. Quando você mostrou sua cara no canal. Caraca, fiasco. Aí, aí, eu conheço os dois. Não pessoalmente. Eu não sou amigo, nem colega de nenhum dos dois. Mas eu conheço o trabalho dos dois. Apenas isso. Não conheço as pessoas. Os dois são muito bons no que fazem. Eles são tão bons, sabe o quanto o quê? O Papo Gamer. O meu canal totalmente de jogos, relação de jogos, conversa de jogos. Não tem gameplay, mas pelo menos tem jogos. Mas é isso, meu querido. Cara, eu realto. Minha cadeira tá rebaixada. Sabe o fluido de gás, eu acho? Que fica segurando a cadeira em cima pra tu regular a altura. Foi pro espaço. Porque ela não fica mais. Eu boto e vai descendo. Mandando Twitter pras marcas de cadeira assim. Patrocínio ordinário. Ele tá precisando de uma cadeira. Boa. Não é esse lixo que eu comprei. Eu comprei com meu dinheiro, essa merda. Isso aqui não é patrocínio, não. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele likezão, tá? Se inscreve aqui no canal. Se inscreve lá no Papo Gamer também. Pra acompanhar os games, os games, os games, os games, os videogames. Tá? Tem o Instagram no Papo Gamer também. Tem o meu Instagram. O meu ordinário real. Pode seguir também. Eu vou esse ano, pretendo atualizá-lo com muito mais frequência. Tá? Então, de repente, me seguir lá. Vai ser um bom negócio pra você. Porque vai ser divertido. Tá? Eu vou ficando por aqui. Tchau, galera. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma